olá gente estamos aqui no sítio né estamos aqui hoje no nosso sítio aqui nós temos uma ponte que foi feito aqui né é esse rio que vocês estão vendo aqui é o rio que corta aqui dentro do nosso sítio nesse aqui é um rio daqui dessa serra é água por água cristalina então vou mostrar aqui pra vocês hoje eles estão trabalhando aqui estão espichando um arame aqui né que vão colocar um gado aqui né então é hoje eles estão aqui trabalhando né espichando esse esses arames aqui tá difícil aí não tá difícil aí é isso todo mundo aqui né então aqui tá juliana né juliana tudo beleza e letícia joia aqui então vou mostrar aqui então olha aqui deixa eu mostrar o que que aconteceu a mão mangava que picou a mão dele aqui ó tá com a mão super enxada aqui gente a mão dele tá enxada então aqui eles estão espichando o fio de arame aqui né eles estão espichando o fio de arame fazendo uma cerca aqui né pra pra eles colocar um colocar um gatinho estão interessados em apunhar um gatinho aqui né então vamos fazer cerca né se não fechar não tem como é colocar um gatinho aí né gente então eles estão aqui hoje nesse domingão trabalhando aqui né 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 então aqui estão eles estão aqui é o isso aqui é o que é o elenço e o e o e o Willing estão aqui trabalhando espichando os fio de arame aqui né dizer eles que quer criar uns boizinhos aqui no sítio né pra final de ano matar um boizinho pra nós ter carne aí pra fazer um churrasquinho né então eles estão aqui gente hoje no pleno domingão né fazendo esse serviço né gente então era isso aqui que eu queria mostrar pra vocês né ver aqui uma parte do nosso sítio então todo esse mato que vocês estão vendo aqui faz parte do sítio certo gente um lugar maravilhoso lugar muito bom descanso lugar de paz é aqui gente certo então era isso se você gostou do vídeo gostou do lugar compartilhe meu vídeo deixa seu joinha toca no sininho dá o seu joinha aí para que o youtube libere né inscrever os meus vídeos para mais pessoas verem aqui esse lugar maravilhoso esse recanto da paz gente era isso obrigado da atenção de vocês e não se esquece de deixar o joinha certo gente então aqui está ó os fios de arame né quem não sabe não conhece arame farpado aqui gente deixa seu joinha